Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Luciana Soares. E hoje, pessoal, vamos aí para o último vídeo do ano de 2021. Nesse vídeo, eu vou fazer um tourzinho, vou mostrar bem de pertinho as minhas linduchas para vocês. Quero também aqui agradecer, fazer agradecimento a vocês e falar um pouquinho como é que foi esse meu ano de 2021. O que? Quais os planos para o ano de 2022? Então, vem comigo que vai ser um vídeo bem legal. Pessoal, já vou pedindo para vocês, por favor, não esqueçam aí, pessoal, de deixar o seu like. Compartilhe com as pessoas que vocês sabem que gostam desse tipo de conteúdo e juntos sempre somos mais fortes. Então, pessoal, vem junto comigo que eu vou mostrar bem de pertinho, vou fazer um tourzinho bem legal aqui com as minhas linduchas, pessoal. Quero mostrar para vocês bem de pertinho como é que elas estão e, no decorrer do vídeo, eu vou falando um pouquinho com cada um de vocês e agradecendo a cada um de vocês. Então, vamos lá. Então, pessoal, vou mostrar bem de pertinho as minhas linduchas, um pequeno tour para vocês e conversando um pouquinho com vocês. Olha só, gente, esse arranjo aqui, vocês observem bem como é que está, porque vai ter mudanças, tá? Vou tentar mudar aqui esse vaso, agora, depois de um ano novo, né? Assim, a primeira semana de janeiro, eu já vou fazer uma mudança aqui com essas minhas linduchas. Então, esse tourzinho vai ser bom para vocês verem como é que a plantinha está e como é que vai ficar depois. Porém, vou estar fazendo vídeo, fazendo passo a passo com vocês para passar mais algumas dicas e ajudar aí alguma das meninas e os meninos aí do canal. São muitas meninas e meninos iniciando aí, né, no cultivo da suculenta, sempre com muita dúvida. Então, como eu sempre falo aqui, junto, sempre somos mais forte e eu amo fazer isso, dividir as minhas experiências com vocês, meus amigos. Olha isso, gente. Tá vendo? Tem suculenta que ela suporta vários dias de chuva. Já tem algumas que não suporta tanto. Essa aqui mesmo, eu já vou ter que tirar ela daqui. Já tem alguns dias que ela está aqui na chuva, ó. Aí, vai amarelando. Me perguntaram muito sobre isso aqui. Lu, o que temos que fazer quando acontece? Gente, é vocês tirarem. Vocês observaram que a sua plantinha está cheia de folhinhas amarelas? Vão lá e tira, tá? Não deixa não para evitar aí fungos, cochonilha, pugão. Esses bichinhos chatos aí nas suas plantinhas, tá? Hoje eu vou deixá-la aqui, mas no finalzinho do dia eu já vou tirar ela daqui, tá? Então, para vocês verem, a maioria das minhas suculentas, meus captos, minhas plantinhas, são todas cultivadas aqui no tempo, sol e chuva. Olha aqui a rainha do meu cultivo, que é as minhas fantômes. A minha história começou tudo por essa planta, gente. Por essas suculentas, as fantômes. Por uma rosetinha muito pequenininha que eu ganhei. É uma das suculentas que eu mais amo aqui no meu cultivo. É essas fantômes, pessoal. Porque essa suculenta, ela me trouxe algo que eu não tenho nem palavras para falar. Porque eu estava numa depressão. Eu estava achando que o mundo já não teria mais graça para mim, né? Para o que eu estava passando. E por uma única mudinha que eu ganhei, eu peguei amor pelas suculentas. Minha história começou tudo por ela, pessoal. Tá? Então, meninas. Para vocês verem. Aqui, ficando a chuva. O que eu quero falar para vocês nesse vídeo. Além de eu estar fazendo esse tourzinho, de mostrar as minhas plantinhas bem pertinho de vocês. Eu quero fazer um agradecimento muito especial. Hoje é o último vídeo do nosso ano de 2021. Foi um ano não fácil. Foi um ano bem difícil. Foi um ano dolorido. Foi tantas percas. Tantas enfermidades. Tantas tristezas. Tantas angústias. Mas assim fomos superando. Assim fomos passando. E até aqui, o Senhor nos sustentou. Até aqui, cada um de nós chegamos. Estamos aqui de pé. Sim, teve muitas percas. Eu mesmo perdi várias pessoas da minha família. Vários amigos, né? Conhecidos. Mas estamos aqui. Não é fácil, é difícil. Mas estou aqui. Passei por várias cirurgias. Não foi fácil. Passei aí por muitas angústias. De dor. Da perca. Só para quem perde é que sabe. O que é essa dor que eu estou falando? Agora mesmo no Natal. Eu fiz um vídeo para vocês. Na véspera do Natal. Na mesma noite, chegou a notícia do que meu avô tinha falecido. Meu avô faleceu. Foi uma perca aí. Mas ele também já não estava bem. E descansou aí nos braços do Senhor. Mas foi difícil. Porque minha mãe, meus tios. Não é fácil, né pessoal? A dor da perca dói muito, né? Mas eu venho assim, cada dia mais, me levantando. Primeiramente com o nosso Deus. Sobre as nossas vidas. Com as orações, né? Não só eu orando. Mas eu sempre peço para que vocês me apresentem. Eu sei que tem muitas amigas e amigos seguidores aqui do canal. Que sempre estão me apresentando. Desculpa pessoal, engasguei. Vocês acreditam? Sempre estão me apresentando aí nas orações de vocês. Isso é muito gratificante. Eu não tenho palavras para agradecer. Já passei por muitas coisas. Mas aqui estou, né? E quero continuar. O próximo ano vai ter muitas novidades. Vou estar aí vendendo minhas plantinhas. Não vou mais poder trabalhar fora, tá pessoal? Vou continuar aí com as minhas plantinhas. Eu preciso do apoio, da ajuda de vocês. Como eu sempre falo aqui. Assistam meus vídeos. Me ajudem. Estejam compartilhando pessoal. Porque aqui a plataforma no YouTube não é uma brincadeira. É uma coisa séria. Como minha amiga lá do canal Selene Cactus. Hoje eu vi um vídeo dela. Ela falando e é verdade. Isso aqui não é brincadeira. Isso aqui é muito sério. É um trabalho, meus amigos, tá? A gente passa por muitas coisas aqui na plataforma no YouTube. Tem dias que não é só eu não. É várias meninas e meninos aqui do canal. Que eu tenho certeza que não estão bem. Estão passando aí por problemas. Mas vão lá. Tenham carinho. Tenham prazer de fazer o vídeo. De apresentar pra vocês. Passar as dicas. Apresentar essas linduchas pra vocês. Então isso é muito gratificante. Isso é muito bom, né? Existem sim aquelas pessoas, né? Algumas pessoas que às vezes entram aqui nos vídeos da gente. Pra criticar. Pra falar. Mas isso é normal. Eu tô aprendendo a lidar com isso. Sabe, pessoal? Porque não foi fácil. Esse ano existiu muitas pessoas novas que eu conheci aqui. Olha, gente. Que coisa linda. Aqui são as bebezinhas que eu coloquei pra enraizar. Logo, logo eu vou estar fazendo um vídeo pra vocês. Pra mostrar pra vocês como é que está o enraizamento dessas linduchas, tá? Aí eu venho mostrando pra vocês. Foram muitas pessoas criticando. Mas também foram muitas pessoas abençoadas. Olha, gente. Que coisa linda. Deu de bebezinho por folha, gente. Olha. Foram muitas pessoas abençoadas que eu conheci, né? Tive o prazer de conhecer através aqui da plataforma YouTube. Tô muito, muito feliz. Há três meses atrás, eu comecei a anunciar as vendas de algumas suculentas minhas. Inclusive, essas que eu tô mostrando aqui, ó. Foram todas que eu coloquei pra enraizar e vai ser todas pra venda, tá, pessoal? E, assim, conheci muitas meninas. Meninas que eu fui ao encontro delas nas estações. Meninas que vieram aqui conhecer o meu cantinho. Meninas, muito obrigada pela atenção, pelo apoio de vocês. Ajuda de vocês, porque vocês também tão me ajudando. Além de vocês assistirem os meus vídeos de tá comprando uma mudinha. Cês também tão me ajudando. Cês também tão me apoiando. Gente, eu não tenho palavra pra agradecer. É somente Deus pra retribuir e abençoar a vida de cada um de vocês, né? Por essa atenção, por esse carinho, por esse amor que vocês têm comigo aqui, né? Pessoal, eu sou essa pessoa simples, falo errado, já fui muito criticada e sou muito criticada, né? Muitas pessoas criticam, mas eu não me importo, pessoal. Porque eu não quero mudar, eu não quero inventar, ser uma pessoa que eu não sou. Eu sou essa pessoa, eu sou assim, né? Faço de tudo, sempre tô aí tentando fazer o melhor, falar direitinho. Mas nem sempre, pessoal, eu consigo. E tem muitas suculentas que tem uns nomes muito doidos, gente. Não adianta, eu não consigo. Pra mim é tudo linduxa, é as coisas lindas de mãe. Mãe fica bestinha, mãe fica bobinha. Olha isso, gente, olha que coisa mais linda. Gente, pra quê ficar, né? Esse é meu jeito, olha aqui, ó. Olha só essa bonequinha com esse tostão, como é que tá? Já tá cobrindo os olhinhos dela, ó. Olha que coisa linda. Eu fiz essas bonequinhas faz poucos dias, poucos meses, pessoal. Olha como tá lindas, olha. Então, pra mim, é tudo minhas linduxas, minhas linduxas mesmo, pessoal, tá? As dicas que eu passo sempre aqui pra vocês, é sempre coisas que eu compartilho do meu dia a dia, do que eu aprendi. Tenho muito que aprender ainda. E tem com muitas meninas também aí, né? Que eu aprendo também aí na plataforma YouTube. E as que não tem canal também, porque a maioria das minhas amigas agora, que eu sei que tão aí firme e forte comigo, que são muito fiéis, são pessoas que não têm nem canal, gente. E tão aí firme e forte junto comigo, sempre me apoiando e sempre me ajudando. E vocês também que têm canal, sempre aí junto também. Claro que tem aqueles, né, que às vezes chega pra criticar, mas isso é normal. Isso a gente vai relevando. O importante é a gente fazer o que faz com amor, com carinho e apresentar aqui pra vocês, tentar apresentar o melhor. Erros vai ter. Sempre vai ter erros, mas é com os erros que vamos aprendendo. Não é verdade, meus amigos? Então, meninas e meninos, esse tourzinho hoje, eu vou tentar mostrar só as que tão aqui, porque tá chovendo aqui em São Paulo. Tá garoando, eu não posso tá pegando chuva, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Tá garoando, tá vendo, ó? E eu não posso tá pegando chuva, tá, pessoal? Eu já tive pneumonia, né, pra quem já me acompanha há mais tempo sabe. Ó, gente, folhinhas amarelas, quando ela tiver mais, mais, ó, essa aqui já dá pra puxar, ó, puxei. Essa aqui ainda não dá, tá? Quando tiver assim, você já tira, não deixa, evita aí pra não dar fungo nem coxonilha, ó. E se aí tiver a topsy tour, vou fazer a poda nela, vou decapitar ela e vou tentar deixar só as mudinhas aqui. Eu venho fazendo um vídeo mostrando pra vocês depois, tá? Então, a gente tem que sempre tá tirando, observando as nossas plantinhas, nossas suculentas, os nossos cactos. Olha isso, gente. Meus cactos aqui, cada dia mais lindo. Isso aqui eu preciso arrumar urgente, cheio de matinho. Então, pessoal, o que eu quero mais falar pra vocês, pessoal, vou pedir pra vocês. Por favor, continue aí me apoiando. Assistindo meus vídeos, deixando rolar um pouquinho aí, né, dos comerciais, que é por isso que a plataforma YouTube paga pra gente. Pra tá me ajudando aí, eu pagar aí, né, continuar pagando meu implante aí, dos meus dentes. Que é, que eu tenho certeza que, assim, vocês compartilhando com outras pessoas, as outras pessoas também vai conhecendo aqui o conteúdo do canal. E você também vai ajudar outras pessoas. As vezes eu escuto os relatos das meninas me falando, Lu, eu estava numa depressão, eu não queria falar com ninguém. Comecei a assistir os vídeos de suculentas, cactos, eu comecei a me animar, a querer comprar uma plantinha. Hoje eu já saio, hoje eu já tenho interesse em querer saber qual o melhor cultivo aí para plantinha, para suculenta. Gente, isso é gratificante demais, né? Quantas pessoas aí que poderiam estar prostadas numa cama, mas não estão aí querendo cuidar das suas plantinhas, estão querendo aí ajudar o próximo. Eu também vou fazer aí, a partir do ano que vem, eu tô querendo ver, vamos supor, essa suculenta aqui. A Echeveria, ou a... Eita, deu branco. A minha rainha aqui, né? Porque essa é a minha rainha, a Fantôme. Eu quero fazer mudinhas para doar. Eu quero ir assim, na casa de alguém, bater na porta e doar. Eu vou fazer surpresa para algumas pessoas. Vai vir bastante novidade aí, pessoal. Fique bem ligadinho, vai vir bastante novidade, tá? Então, vamos levar alegria. Plante o bem e colhe o bem. Não é verdade? Vamos levar a alegria de nem que seja por pelo menos uma mudinha. Faça alguém sorrir, tá, pessoal? Vamos fazer a diferença nesse ano de 2022. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Muito, muito obrigada. Gratidão. Que Deus abençoe a todos grandemente. Feliz ano novo. Que esse ano de 2022 venha aí para todos nós com muita saúde, paz, alegria, harmonia. E que nós viemos aí ter, todos nós, sabedoria, né? Para saber passar por cada coisinha. Porque a vida não é fácil. Mas eu tenho certeza que Deus vai dar sabedoria para a gente saber passar por cada coisa que vier na nossa vida. E com muita saúde aí para todos nós. Beijos e até o nosso próximo vídeo. E até o ano que vem, se Deus quiser. Tchau!